E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, da Atualizo para mais um Drops, né? Pergunta e resposta aqui do canal. Quem tem nome sujo, consegue fazer um empréstimo consignado no Bradesco? A resposta é sim, tu consegue fazer um empréstimo consignado em qualquer banco. Quem tem trabalho, tem vínculo empregatício com órgãos como trabalhador ou pensionista ou aposentado pelo INSS ou os órgãos públicos conseguem fazer empréstimo em qualquer banco, inclusive no Bradesco. E as taxas são muito boas. Isso porque o empréstimo vai estar vinculado ao teu salário. Tem uma margem consignada de 30% do que tu recebe e tu pode alienar com o banco e o banco vai te emprestar um empréstimo com uma taxa reduzida. Então, quem tem nome sujo, mas tem alguma participação em órgão público, vai conseguir sim fazer esse empréstimo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento da atualiza. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau! Tchau!